Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, edição 1708 de hoje. Terça-feira, 6 de dezembro de 2011, vamos às manchetes. No Guil Dia de Viagem, Sombra e Água Fresca na Bahia. Aposentado só vai poder pegar empréstimos para ensleixar. Meningite de Ivete, Abala Fãs. O último Boa Noite de Fátima. Você vai saber, é o escrito de Fátima Bernal, você tem que deixar o jornal. Estas outras notícias, você vai saber, vamos lá no Jornal André Amorim, que já está no ar, pra você. O Jornal André Amorim 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 Um senhor já afunda a vida, porque todos na cidade eram racistas. Então ele procurou um judeu e perguntou. Eu gostaria que meu filho fosse chamado de Wellington. Com U, eu posso? Pode, respondeu o judeu. Mas por que com a letra U, respondeu o infeliz? É que eu acho a letra U muito bonita. O judeu pensou e respondeu. Por que o senhor não coloca o nome de seu filho de Urubu? Porque tem três U's. As notícias, por favor. Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal X, oi notícias até o fim E agora no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Aposentado só vai poder pegar empréstimos se parece deixar Projeto polêmico prevê que somente com autorização de familiar com menos de 60 anos O segurado do INSS terá acesso ao crédito consignado Autor argumenta que aposentados pensionistas têm sido vítimas de financeiras Detalhes na página 23 do dia Nas páginas 14 e 15 da seleção Rio de Janeiro, Viva da Mega Sena é digna da herança de 80 milhões de reais, diz defesa Na página 36 da seleção Ataque, Rio tem 7 na seleção dos melhores brasileiros, como o Dedé do Vasco No Guia, o dia de viagem de o dia, sombra e água fresca na Bahia Itacaré tem rios, praias paradisíacas e cachoeiras para deixar qualquer um em paz Meningite de Ivete abala fãs Redes sociais foram usadas para envio de mensagens à cantora baiana Por conta da internação, ela cancelou dois shows Não há previsão de roda Detalhes na página 17 do dia Na página 12, na Seção Rio de Janeiro, o bebê sequestrado volta para a mãe em São Gonçalo Na coluna Justiça e Cidadania, na página 18, o policial civil usou o carro da instituição para vender munição e fuzis a traficantes Na coluna de olho em seu bolso, nas páginas 24 e 25 do dia Conta de telefone fixo, terá menos imposto e vai ficar mais barata com acesso à internet Na página 13 do dia, contra vídeo, tráfico proíbe morador de usar celular Bandidos do Morro do Estado, em Niterói, passaram a esconder os rostos com touca Na página 48 do dia, o último Boa Noite de Fátima Agora é só bom dia Mulher de William Bonner se despediu ontem da bancada do Jornal Nacional Ela será substituída por Patrícia Poeta, que se apresentou com um novo visual Fátima Bernardes vai comandar o programa matinal O Vaticano, posição financeira, propriedades, enriquecimento ilícito É de conhecimento público que o Vaticano foi processado em várias oportunidades Por milhares de casos de abusos sexuais realizados por perversos pedófilos vestidos de batida Até o momento, os processos mais significativos contra o Vaticano Foram levados aos Estados Unidos, Irlanda, Canadá e Austrália Estes processos criminais têm custado a esta maléfica instituição Centenas de milhões de dólares em indenização às vítimas O Vaticano, prevendo a onda de processos que terá de enfrentar em um futuro muito próximo Por abusos sexuais ainda não conhecidos Maquinon, em apelar à lei de proteção, declarou-se em falência Para assim evitar pagar mais minimizações Cabe mencionar que esta artimanha Vaticana já começou a ser usada de uma forma eficaz em casos recentes Este mecanismo legal de declarar-se em falência não é mais que outra suja faça do Vaticano Já que pela grandeza do mesmo, é impossível que o Vaticano se declare em bancarrota Abaixo estão os detalhes da imensa fortuna do Vaticano A qual é conhecida pela grande maioria das pessoas Os dados abaixo foram indicados e publicados por conhecidos jornalistas e investigadores Entre eles, Avro Manhattan e Eric Fratini Onde está o montante? Para começar, o Vaticano tem reservas avaliadas em milhares de milhões de dólares Reposentadas em barras de ouro maciço Essas reservas em ouro se encontram maiormente nos cofres do Federal Reserve Bank nos Estados Unidos Outras tantas repousam em bancos da Inglaterra e Suíça Estas reservas em ouro só representam uma pequena parte das riquezas Já que nos Estados Unidos, o Vaticano está classificado como uma das cinco maiores corporações do país Seus maiores investimentos financeiros estão no poderoso grupo financeiro Rothschilds Na Grã-Bretanha, França e América Especificamente no Humber's Bank e no Crédito Suíço de Londres e Suíça Nos Estados Unidos, tem enormes investimentos no Morgan Bank No Chase Manhattan Bank No First National Bank of New York No Bank of Trust Company, entre outros Como se fosse pouco, tem bilhões de ações de capital De poderosas corporações internacionais, tanto bancárias como industriais Entre as quais mencionamos abaixo E os dois bancários? Banco de Roma, Banco do Santo Espírito, Espírito, Credito Centrale de Lazio, Prima Centrale de Credito, Banco Cattolico Veneto, Banco Comerciale Italiano, Casa de Resparmio de Roma, Primeiro Banco Italiano Prima Banco Italiano É, Banco de Roma, Banco de Roma, Banco de Roma, Banco de Santo Espírito, Banca Cattolico Veneto, e por aí Corporações Gullf Oil Petroleira, Shell Petroleira, General Motors Company, Indústria Atomobilística, Fiat, Indústria Atomobilística, Lancia ou Lancia, Indústria Atomobilística, General Electric, Aeronáutica Eletrônica, Lenovo Antiga e BM, TWA, Linha Aérea, Alitaya, Linha Aérea, Olivetti, RCR Victor, Castilho de Monte Carlo, Beretta, Bethlehem Steel, Indústria de Aço, Vianini, Constitucional Sorgene, Constitucional Sorgene, Constitucional Condote d'Aqua, Constitucional Grupo Presente, Cimento Hilton de Roma, Hotel Instituto de Ópera Religiosa Vittorio Olchelze, Sanit Plastica, Pantanella, Massas Alimento, António Biondi, Massas Alimento, e muita, mas conservadoramente se estima que só nos Estados Unidos os investimentos do Vaticano em ações de capital, totalizando mais de 500 milhões de dólares. Um sacerdote, analista financeiro do Vaticano e membro da Conferência Católica em Nova Iorque, diz recentemente que a Igreja Católica é a maior população dos Estados Unidos, já que seus bens, proprietários e propriedades imobiliárias são as maiores que assomam das propriedades das gigantes Standard Oil, AT&T e U.S. Steel. Segundo Business, Time e Fortune, reconhecidas as publicações especializadas em finanças e negócios, catalogam a Vaticano como o organismo de maior poder financeiro, como o maior acumulador de riquezas e como o maior dono de propriedades imobiliárias do globo terrestre. Deixo aqui uma pergunta. Como os sistemas judiciais aprovam dar ao Vaticano, à Igreja Católica, o Estatuto de Falência? Isto deixa claro o nível de corrupção dos sistemas judiciais que com certeza são subornados por esta criminalização. É muito comum ouvir expressões como estas. Coitado, Vaticano! Está falido! Coitado! O Papa tem verdadeiras intenções de indemnizar suas vítimas, mas coitados que estão na rua! O que você acha, amigo Heitor? Não é o Vaticano uma verdadeira cova de ladrões, sem-vergonha e enganadores? Não são eles verdadeiramente uma quadrilha de malfeitores em transluções? Com muita razão, o jornalista Jane Bailey um dia o chamou corvos de batinas. Jogo você mesmo, amigo espectador do jornal André Luiz. Inauguração da Daslu no Rio reúne famosos. Luxo e celebridades marcam o evento. Na noite de ontem, segunda-feira, dia 5, foi inaugurada a loja de artigos de luxo Daslu no Rio de Janeiro. É a primeira loja da marca fora da cidade de São Paulo. Marina Rui Barbosa, Glória Maria, Preta Gil e outras artistas foram ao evento. Criada por Eliana Tranquese, a Daslu foi vendida em fevereiro para o empresário Marcos Elias, sócio do grupo Laep e passa por reformulação. O projeto do Rio de Janeiro é assinado por Ricardo De Marco. O novo espaço tem 800 metros quadrados dividido em dois andais no Shopping Fashion Mall, em São Conrado. Preta Gil dá show em inauguração da loja no Rio. Glória Maria aproveita para fazer a primeira compra na Daslu Rio. A ex-berbediana e inauguração da loja teve desfile de luxo. E agora a última do jornal André Luiz. E a última do jornal André Luiz, um jornal cheio de notícias até o fim. O vestido de casamento de Bella Swan faz o maior sucesso em Nova Iorque. O vestido de noiva, usado por Christian Schuert, é um dos mais vendidos nas lojas. Os fãs de Crepúsculo estão praticamente assaltando todas as lojas de noiva que tem entre seus modelos. O vestido que Bella Swan, personagem interpretada por Christian Schuert, usou em seu casamento com o vampiro Edward Cullen, no mais novo filme da sala Crepúsculo, Amanhecer Partiu. O vestido de noiva, desenhado por Carolina Herrera, já foi reproduzido por outros estilistas, como Alfred Angelo, que vende uma réplica exata por 799 dólares, ou menos de 1.500 reais. E que está causando dor de cabeça a alguns consultores de noivas. Tivemos uma quantia surpreendente de pessoas vivendo para saber o vestido. O neto mais representante da loja de noiva de Nova Iorquina, Bridal Boutique RK. Ou Bridal Boutique RK, tá? A RK, quer dizer. Bridal Boutique RK, ou Bridal Boutique RK. Bridal Boutique RK. Se todas que ligarem, quiserem adquirir o vestido, ele acabará logo, afirmou, comandando o sucesso do governo. Muito bem. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O nome é o M&I, é o S1198, de hoje. Terça-feira, 6 de dezembro de 2011. Fica por aqui. Um super beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da tua vida, minha fala, minha fala. A cobertura é genical contigo. Assim é a vontade. Cuida. A cobertura é genical contigo.